A Prefeitura de Teresina se aliou ao Exército Brasileiro e declarou guerra ao mosquito Aedes aegypti. Logo cedo, 140 soldados se concentraram na Praça do Mocambinho, na zona norte da capital, onde receberam as orientações antes de entrar nas casas para combater os focos do mosquito. Como identificar quais os potenciais criadores, o que é que precisa ser preenchido, o que é que precisa ser procurado nas residências. O comandante da tropa disse que a credibilidade do Exército é fundamental nesta campanha. O Exército, pelo fato de ter uma credibilidade muito grande junto da população, o pessoal acredita mais e abre as portas com mais facilidade para o nosso pessoal estar fazendo o trabalho. Já devidamente orientadas, as equipes caem em campo. Três a três, os soldados percorrem estabelecimentos comerciais e residências. Em nenhuma casa houve rejeição. E nesse momento a gente vai acompanhar aqui o trabalho dos soldados agora transformados em agentes de saúde que entram aqui nesta residência no sentido de encontrar alguma situação em que favoreça a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Eu tenho aí uma caixa d'água aqui, reservatório de água, alguma coisa que... A caixa d'água é dentro da casa aí, nós vamos agora, no quarto, está forrado. Lá é tampado, né? É, é tampado. Está forrado, mas tem a tampa também. Como é que a senhora vê o trabalho desses agentes hoje, dos soldados do Exército, mas fazendo o trabalho de agentes de saúde? Muito importante, é muito bom. Está contando com a ajuda de todos, né? E aqui em mais uma residência entram aqui os soldados do Exército para fazer o trabalho de vistoria e ajudar a dona de casa a se prevenir contra o mosquito Aedes aegypti. De grande importância essa visita, né? E que a gente tem que pedir às pessoas, vizinhos, que sempre cuidem, né? Porque faz bem para a família, do lado, que fica atrás, ainda de todo o setor, não é isso? A gente observou que a senhora tomou os cuidados, virou as garrafas, não mantém dentro de casa nenhum reservatório com água parada. Isso, sempre faço isso, o cuidado é o mais importante, né?